Fala, galera! Esse é o canal Dupla Fragrância, aqui é o canal de perfumaria, onde nós falamos sobre perfumes masculinos e fragrâncias femininas, junto com a minha esposa, a Joana. Nós gravamos vídeos em dupla e vídeos individuais. Seja muito bem-vindo! Eu quero falar pra vocês hoje aqui, vim trazer aqui um perfume de uma marca de inspirados nacional, que é a Casa in the Box. E eu quero falar pra vocês hoje com muito carinho aqui, gente, dessa fragrância, que é o Versus Pouam. Ele foi lançado, o Versus Pouam foi lançado aí no ano passado, no ano de 2020, meados aí da metade do ano, e eu vim conhecer esse perfume mais no finalzinho do ano agora que passou, de 2020, e eu quero trazer e falar pra vocês sobre essa inspiração, gente, que muito me surpreendeu. Eu tenho aqui pra vocês a fragrância original, que é o Versace Pouam. O Versus Pouam é inspirado no Versace Pouam, da Casa Versace, como o próprio nome diz. E esse perfume, gente, quando eu conheci ele, ele é um perfume, assim, de um aroma, de um cheiro surpreendente. Foi algo, assim, incrível, quando eu tive contato com esse perfume pela primeira vez, ele realmente chama muito a atenção, pelo aspecto fresco, pelo aspecto versátil dele, pela elegância que ele carrega, mesmo sendo um perfume, assim, assinatura, né, pra dia a dia. Perfume muito falado, uma fragrância de 2008, assinada pelo perfumista Alberto Moridias, e ele é um perfume excelente, não só pelo perfumista, mas pelo cheiro dele, gente. O cheiro dele surpreende, é realmente um aroma surpreendente, né, um dos melhores perfumes aí, um clássico, praticamente, né, das fragrâncias designers masculinas importadas. Um perfume, realmente, que vale muito a pena conhecer, tem que ter na coleção. Acho que ele, a chave aqui dele, ele é um coringa sensacional, né, serve pra diversas ocasiões. E o Versus Pouam, da In The Box, ele veio, gente, pra surpreender mesmo. Ele é um perfume que ele já foi muito comentado, já foi bastante também falado, resenhado aí nos canais de perfumaria do YouTube, e é um perfume que, né, as pessoas têm comprovado, realmente, a alta similaridade dele. Ele ficou bastante famoso no ano de 2020 por isso, que é, realmente, o papel, né, de um contratipo. Ele se parecer tanto a ponto de, muitas vezes, se confundir com o original. E aqui, gente, você tem esse resultado. Por isso que eu tive que trazer, apesar de já ter sido bastante falado, já, já é um perfume já bem conhecido, da Casa In The Box, eu me surpreendi tanto que eu achei que merecia um vídeo aqui, essa fragrância. Como vocês podem ver, gente, eu já utilizei uma quantidade da fragrância, já, mas nem foi tão necessário usar tantas vezes pra comprovar, realmente, a similaridade dele conversar tipo homem. Eu vou borrifar aqui, eu já tô com perfume hoje, também, pra me inspirar. Poxa, bacana o borrifador da In The Box, tá? Ele despeja aí uma quantidade de perfume interessante, sai um jato legal. Então, já falei aqui no canal dos frascos da In The Box, acho sensacional, gente. Ficou uma apresentação muito bacana, ergonômica, fácil pra borrifar, pra pegar o frasco. E, olha, é assim, muito boa a similaridade, muito boa a estrutura, a construção do Versus Puom, gente. Ele tem essa saída de bergamota, essa saída cítrica, esse limão aqui, é uma coisa de limão, que lembra alguma coisa, assim, de soda. O Versace Puom, né, ele é um perfume efervescente, é um perfume com uma pegada ozônica, é um perfume fresco, e o Versus, ele traz isso na saída exatamente dessa forma como é o original. Você tem também presente aqui na fragrância notas como gerânio, sálvia, né, o jacinto. Então, tem alguns toques, assim, florais que não aparecem tanto, assim, ele não é um perfume floral, mas que dá, assim, nuances, né, até um pouquinho metalizadas, né, brilhantes pra ele, que reforça um pouco esse lado fresco mesmo, esse lado aberto do perfume. E essa nota de sálvia, né, o lado aromático, fresco, levemente esverdeado, faz com que o perfume tenha, na minha opinião, assim, aqui um toquezinho, né, que deixa ele um pouquinho mais masculino. E aí, no fundo, você tem também toques, assim, abaunilhados, ambarados, e um almíscar bem presente, né, que dá essa refrescância, essa limpeza, que esse perfume passa, né, ele tem frescor, ele passa uma coisa de limpo, de limpeza, mas eu sinto bastante, nessa fragrância, esse lance cítrico de limão, que lembra um pouquinho soda, sabe, tipo um refrigerante, uma soda limonada efervescente, ozônica, como eu bem disse, né, esse toque mesmo borbulhante, energizante e efervescente. E o Versus, assim como o Versace Pour Homme também, é uma fragrância, assim, de um frescor único, tem um toquezinho de cedro também amadeirado aqui, mas é um perfume, assim, gente, que é bastante versátil mesmo, ele é um famoso Coringa, é um Coringa por excelência, só que é um Coringa que tem sofisticação também, eu acho que é um perfume que vai com quase toda e qualquer ocasião, como muitas pessoas já testaram aí, então ele serve pra dia a dia, ele serve pra calor, ele serve pra trabalho, né, pra condições até um pouquinho mais formais, mas que você possa estar um pouco despojado também, um pouco mais esporte, é um perfume sensacional, gente. Sobre desempenho, eu posso falar pra vocês que, olha, é praticamente a mesma coisa, gente, não tô falando de qualidades de ingredientes, né, claro que aqui você tem mais qualidades de matéria-prima, mas em termos de fragrância e de desempenho, é aquele perfume que vai fixar na sua pele em torno de sete horas, oito, até mais, dependendo aí da sua pele, das condições, e ele vai ter uma projeção bacana de uma a duas horas, podendo se estender. Comigo ele se estende até mais, gente, tem muito a ver também com temperatura, né, tem perfumes que são muito interessantes, essa questão da temperatura, porque se você aquece mais, se você se movimenta mais, ele exala mais, porque o calor faz a fragrância evaporar mais rápido e mais constantemente. E eu tenho que falar aqui também pra vocês que tanto esse perfume quanto esse aqui, que ficou, como eu já disse, com uma similaridade altíssima. Ele é o tipo de perfume, o Versace Pour Homme e o Versus Pour Homme, sabe aquele atacante raçudo, aquele atacante que quanto mais você bate nele, mais ele joga bem, melhor ele joga, melhor ele desempenha o seu jogo. Esse é o Versus Pour Homme, assim como a sua inspiração, o Versace Pour Homme. No calor ele não desanda, gente, pode fazer calor, ele vai exalar mais, ele vai ficar com você, as pessoas vão sentir a fragrância em você. Eu já mostrei aqui o frasco pra vocês, é bem conhecida essa apresentação já da In The Box, desde o ano passado, e a caixa dele eu gosto muito dessa caixa da In The Box também. Ela tem aqui uma contra caixa, que isso eu acho muito importante, protege mais o perfume. Em termos de valor eu não preciso nem falar muita coisa. Aqui vai estar na casa dos R$400, aqui R$120, 100ml, concentração eau de parfum. Então assim, realmente pela similaridade, gente, é um ótimo investimento, né? Eu consigo usar menos vezes esse, abusar mais desse aqui, mas a similaridade é ao nível, gente, de ser confundível. Se você procura um perfume versátil, que tem elegância, um frescor único, com essa pegada do verão mesmo, essa pegada pra calor, então é uma excelente opção, gente, uma inspiração de altíssima qualidade, tá? E para o verão, versátil, para o calor, que não tem erro, tá? A assinatura pode cair dentro, que o Versus Poum agrada bastante. Pra quem já conhece ou utiliza o Versus Poum, não tem erro, gente, porque realmente é muito semelhante, tá? E se você quiser, né, conhecer, tentar conhecer, dentro dessa descrição, dessa vibe que eu falei, a chance de acertar muito grande, tá bom? Essa é a resenha, então, gente, do contratipo aqui, do Versus Poum, o Versus Poum da Casa em The Box, tá bom? Se você conhece esse perfume ou original, deixa nos comentários dúvidas, vamos trocar uma ideia, deixa aí nos comentários, gente, será um prazer aí responder os comentários e conversar com vocês. Até o próximo vídeo, gente, fiquem com Deus, tchau, tchau.